Quando der 4h20 vamos lá fumar um Quando der 4h20 vamos lá fumar um Meu jorley é o CL que vai mandar pra tu Desce fumando um beck e rebola fica louca Sobe fumando um beck e rebola fica louca Novinha safadinha dançando tira onda Novinha safadinha dançando tira onda Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Louca, louca, muito louca de maconha Louca, louca, muito louca de maconha Então desce e não se assanha, sobe e não se assanha Desce e não se assanha, sobe e não se assanha Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Quando der 4 e 20 vamos lá fumar um Quando der 4 e 20 vamos lá fumar um É o Jorley, é o CL que vai mandar pra tu Desce fumando um beck e rebola, fica louca Sobe fumando um beck e rebola, fica louca Novinha safadinha dançando tira onda Novinha safadinha dançando tira onda Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Louca, louca, muito louca de maconha Louca, louca, muito louca de maconha Então desce e não se assanha, sobe e não se assanha Desce e não se assanha, sobe e não se assanha Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha Tu desce e tu sobe, tu já tá na onda Vai sarra no bonde, louca de maconha A de maconha A de maconha